Essa aqui é a furbica Tá aqui nas mãos do grande mestre Roque Roque dos Santos, aqui em Muritiba, Bahia O primeiro carro movido a pistão no interior da Bahia, né seu Roque? Primeiro carro aí movido, construído por mestre Otávio, né? Na verdade que eu tenho modelos, modelos das peças que eu acompanho o mercado Muito bom Piela, pistola, calça aqui Muito bom O senhor lembra dele construindo, fabricando a furbica? Não, eu me lembro construindo o... do segundo motor Pra cá, antes né Eu já conheci ele, já... já passou muito Muito bom Antes né Antes de 1952, a gente tá falando aí do século 20 Esse carro aqui, galera Esse carro aqui, galera Movido a pistão Construindo dentro de uma... uma oficina Por mestre Otávio Tosta Grande mecânico aí, um grande... Um grande... Uma grande mente aqui da cidade de Muritiba, Bahia Uma verdadeira lenda Uma verdadeira lenda Uma verdadeira...